A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 4, que diz assim A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci E antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta das nações Então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança Porque a todos a quem eu te enviar irás E tudo quanto eu te mandar falarás Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar aqui que Jeremias, ele se sente pequeno diante da palavra de Deus Diante daquilo que Deus estava ordenando ele a fazer E existem pessoas que estão me ouvindo agora, que você tem sentido pequeno Você tem sentido pequeno diante daquilo que Deus se sentiu ordenado a fazer E Deus está dizendo para você, minha filha, fui eu que te escolhi Fui eu quem te chamei, meu filho E sou eu quem te capacito Nós vamos observar aqui também no livro de Êxodo, capítulo de número 4 Em versículo de número 10 Então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo Pois sou pesado de boca e pesado de língua Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem Ou quem faz o mudo ou o surdo Ou o que vê ou o cego Não sou eu o Senhor Vai pois agora e eu serei com a tua boca E te ensinarei o que hás de falar Você vai observar aqui que Moisés também se sente incapaz de cumprir a missão De cumprir o chamado Moisés diz assim ó, eu nunca fui eloquente Nem antes do Senhor falar comigo e nem depois que o Senhor falou Não houve mudança, você vai observar aqui que não houve mudança Na fala de Moisés depois que Deus falou com ele Por isso que Moisés se achou incapaz Moisés diz aqui ó, pro Senhor Ah Senhor, eu nunca fui eloquente nem outrora e nem depois que falaste a teu servo Sou pesado de boca e de língua Ele vai dizer aqui Senhor, não tem como eu ir O Senhor falou comigo e eu continuei da mesma forma O Senhor falou comigo e eu continuei do mesmo jeito Continuei pesado de língua Não me acho capaz de cumprir essa missão Não me acho capaz de cumprir um tão grande chamado Fora em Moisés não compreendia que era Deus quem ia fazer na vida dele É Deus quem vai fazer na sua vida Declare comigo Eu posso ser incapaz Mas quem vai fazer esta obra é Deus Eu posso ser incapaz Mas quem vai fazer esta obra é Deus Se Deus te chamou para o ministério É Ele quem te capacita Se Deus te chamou para entrar em algum lugar, em uma empresa Diz que vai te colocar em uma faculdade Diz que vai te abençoar Que vai colocar você em um lugar entre os príncipes É Ele quem vai fazer Não te cabe ficar querendo entender como é que Deus vai fazer Deus disse aqui ó No versículo de número 12 Vai pois agora e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar O Senhor disse pra Moisés Pode ir porque eu vou ser com a tua boca Eu vou te ensinar E o Senhor também disse isso para Jeremias Jeremias 1, 9 Depois estendeu o Senhor a mão Tocou minha boca E o Senhor me disse Eis que ponho na tua boca as minhas palavras Ou seja Eu vou te ensinar Jeremias o que você vai falar Eu coloco as minhas palavras na sua boca Não é sobre o que você pode Não é sobre o que você faz Jeremias Não é sobre o que você tem Não é sobre a sua força Mas é sobre o meu chamado na minha vida Porque antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci E eu te constituí como profeta das nações Você tem que compreender uma coisa A escolha não é sua A escolha é de Deus Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te capacitou E você vai vencer o que Deus disse que você vai vencer E você vai viver o chamado que Deus disse que você vai viver E você vai sentar entre os príncipes onde Deus disse que ia te colocar Porque não é sobre a sua eloquência Porque não é sobre a sua aparência Porque não é sobre a sua força É sobre o que Deus falou com você Tem diferença irmãos Quando Deus fala conosco Tem diferença quando Deus nos escolhe Tem diferença quando Deus resolve fazer na minha vida Ele me trouxe aqui através dessa palavra pra te falar Eu resolvi fazer na sua vida Eu resolvi te escolher para uma grande obra Eu resolvi te escolher para uma grande missão Tem pessoas aqui que realmente vão ter ministérios entregues nas suas mãos Tem pessoas que estão me ouvindo também Que Deus vai colocar em lugares A sentar entre os príncipes Para que você possa ter acesso para falar da palavra dele Deus vai te colocar em empresas Para que você possa falar da palavra dele Deus vai te colocar em faculdades Para que você possa falar da palavra dele Deus vai te dar cargos Para que você possa falar da palavra dele Deus vai colocar você em lugares que você não imagina Para você poder falar da palavra dele Mas é que Deus deixa bem claro para nós Que não é sobre a nossa força Não é sobre a nossa eloquência Não é sobre a nossa sabedoria Mas é sobre o que ele fala Porque quem colocava as palavras na boca de Jeremias era Deus Porque quem ensinava o que Moisés tinha que falar era Deus E Deus está dizendo para você Não é o que você quer falar Não é como você quer agir Não é a força do seu braço Que vai te colocar onde eu te falei Quem vai te colocar sou eu Quem vai te colocar sou eu Quem vai te colocar sou eu Diz o Senhor Deus vai cumprir um grande propósito na vida de pessoas que estão me ouvindo Pessoas que se acham incapazes de cumprir o chamado Pessoas que se acham incapazes Tem uma inferioridade dentro de você E você diz não Eu não consigo entrar nessa faculdade Não, eu não consigo entrar nessa empresa Não, eu não consigo pegar esse ministério e dar conta E Deus está dizendo Você consegue porque eu sou contigo Se fosse você sozinho ou sozinha Você não conseguiria Mas porque eu sou na tua vida Diz o grande e todo poderoso Senhor dos exércitos Aquele que não perde batalha E o que te escolheu Está dizendo para você Eu sou contigo, minha filha Eu sou contigo, meu filho Vai ter pessoas aqui Que Deus vai colocar palavras nos seus lábios Em entrevista de emprego Em pregações Em conversas Você vai dizer Meu Deus, que sabedoria foi aquela Que me veio naquele dia Que palavras foram aquelas Que eloquência foi aquela Como é que eu falei aquilo ali Senhor, aquilo ali Não vem de mim mesmo Foi o teu Espírito Santo Que colocou as palavras na minha boca Lembra de Isaías O anjo veio e purificou Colocou uma brasa viva Sobre os lábios de Isaías E é isso que o Senhor está fazendo com pessoas aqui O Senhor está tocando os teus lábios hoje E está purificando você E está enviando você Para o que Ele quer que você faça Porque não é a sua força que vai vencer Mas é o que Deus te escolheu para viver E Deus escolheu pessoas aqui Para viver um grande propósito E Deus escolheu pessoas aqui Para viver um grande chamado Como Ele escolheu a Isaías Como Ele escolheu a Jeremias Como Ele escolheu a Moisés Você pode se achar incapaz E realmente, irmãos Na nossa própria força A gente não tem capacidade Porém, o Senhor É quem nos capacita O Senhor é quem nos fortalece O Senhor é quem introduz As palavras dos nossos lábios Para que a gente possa falar E falar com sabedoria E falar com certeza E convicção Porque não é sobre o que você acha É sobre o chamado que você tem É sobre a promessa Que você carrega Isaías capítulo de número 6 E versículo de número 6 Diz assim, ó Então um dos serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Que tiraram do altar Com uma tenaz Com uma brasa Tocou a minha boca E disse Eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado O teu pecado Agora os lábios De Isaías Poderiam ser usados Porque ele estava sendo Purificado E Deus está dizendo Eu estou purificando Os teus lábios Eu estou transformando A sua vida Eu estou transformando A sua história Para que você faça Aquilo que eu te chamei Nada de dizer Senhor, eu não sou eloquente Senhor, eu não sei falar Senhor, eu não sou filha De pessoas que têm Uma grande influência Eu não sou filho De pessoas que indicam Sabe que tem uma boa indicação Eu não sei, Senhor Eu sou filho de uma pessoa simples Sou filha de uma pessoa humilde E Deus está dizendo Eu te chamei para algo grande Talvez você não é filho De um pastor De uma líder de círculo De oração De uma missionária Mas Deus te escolheu Para ser um pastor Mas Deus te escolheu Para ser uma missionária Mas Deus te escolheu Para ser alguém Que vai levar a palavra dele E você diz Senhor, eu olho para um lado Eu olho para o outro E não tem ninguém Na minha família Que é assim Deus está dizendo Eu escolhi você Na família de Jacó Ninguém tinha governado Deus escolheu José Na família de Moisés Ninguém Rabasto E Decanta Tinha se destacado Como ele E Deus escolheu ele Para destaque Deus te escolheu Para te destacar Não é presunção Não é porque você quer Tem pessoas aqui Que até mesmo se repreendem E você diz assim Meu Deus do céu Parece que eu estou pensando Alto demais O que é isso? Está repreendido E Deus está dizendo Não repreendas O que eu estou te revelando Porque é o que eu vou fazer Na sua vida Não é o que você quer É o que eu vou fazer Não é o que você quer É o que eu vou cumprir Na sua vida O Senhor te trouxe aqui Para te falar Que o tempo de cumprimento Que o tempo de palavra Que ele lançou Sobre você Vai acontecer E ele está A partir de hoje Te fortalecendo Ele está A partir de hoje Te capacitando Mais e mais Para que você possa Viver o chamado Para que você possa Viver a obra Para que você possa Viver aquilo que Deus Tem para contigo Deus disse que vai Colocar você lá Naquele lugar Entre os príncipes Pois é, aguarde Fique na posição Porque o tempo vai chegar Deus disse que vai Levantar você Em um ministério Fique em paz O tempo vai chegar Porque foi Deus Quem havia escolhido Moisés Não era Moisés Que queria se destacar Mas era o próprio Deus Quem estava escolhendo ele Não era Jeremias Que queria o destaque Mas foi o Senhor Que disse Antes que eu te informasse No ventre materno Te conheci Eu te escolhi Jeremias Antes de você ser gerado Tem noção em nós Não foi Isaías Que estava lhe pedindo Purifica os meus lábios Não Isaías apontou Onde havia iniquidade E o anjo do Senhor Pegou uma brasa viva Do altar E tocou os lábios dele E purificou ele Deus está dizendo Eu te purifico Para te enviar Eu te purifico Para te fazer Viver o meu propósito O Senhor está te capacitando Grandes homens E mulheres de Deus Que viveram grandes propósitos E grandes chamados Com certeza também Se sentiram incapacitados Você vai observar aqui Que Jeremias Ele expõe Que ele se sente incapaz Que ele não passa de uma criança Moisés também expõe Que ele se sente incapaz E ainda fala para Deus Qual era o problema dele Que ele era pesado de língua Ele não tinha uma boa eloquência Ele não falava tão bem Mas o próprio Deus disse Eu vou colocar as palavras Na tua boca Eu é quem vou falar Não é sobre a sua força É sobre o que Deus Te escolheu para viver Não é sobre a sua eloquência É sobre a promessa Que Deus lançou Sobre a sua vida Não é sobre a influência De quem te cerca Mas é sobre a promessa De Deus na sua história Quando Deus diz Que vai sentar Entre os príncipes Ele senta Quando Deus diz Que vai colocar uma faculdade Que vai se formar Que vai trabalhar na área Que vai fazer a obra Dentro do lugar Onde ele vai colocar Você faz Porque fazer a obra Não é somente dentro da igreja não É dentro da empresa É um lugar onde você trabalha É onde você convive Deus que vai colocar pessoas Aqui isso é mistério Até mesmo em lugares diferentes Você vai mudar pessoas de casa De bairro De lugares Para você fazer a obra Deus ele coloca a gente Realmente um dos propósitos dele São para ser cumpridas E Deus está dizendo Eu vou te colocar em alguns lugares Porque eu te chamei Para uma grande obra Então onde você mora Você faz a obra Você faz missão Você fala de Deus De Jesus Se você vai comprar um pão Se você vai comprar um carro Se você vai comprar uma casa Se você vai fazer uma compra do mês Se você vai comprar uma roupa Você faz missão Onde Deus te coloca Você foi chamado para isso Você foi chamada para isso Tem pessoas aqui Que vão mudar de cidade De lugares De bairros De casa Porque você vai fazer a obra Onde Deus vai te colocar Receba essa palavra Em nome de Jesus Não é sobre a sua eloquência Não é sobre a sua sabedoria Não é sobre a sua força Mas é sobre a palavra Que Deus já liberou Sobre a sua vida Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra Coloca esse pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloca aqui nos comentários Que eu vou estar orando Por você Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Aqui estamos Senhor Para te agradecer Obrigada por essa palavra Obrigada Senhor Porque não é a força Do nosso braço Que nos faz vencer Porque não é a eloquência Não é a aparência Pai não Mas é aquilo Pai Que o Senhor lança Sobre a nossa vida É a promessa É a tua presença Que faz a diferença Na nossa história E eu creio Senhor Que o Senhor está capacitando pessoas Que o Senhor está fortalecendo Fortificando Para que essa pessoa Viva o teu chamado Viva Cumpre aquilo que o Senhor Chamou ela para viver E para cumprir Senhor Eu sei que coisas grandes Eu sei que coisas firmes Eu sei que coisas extraordinárias O Senhor fará a partir de agora Senhor Porque essa pessoa está sendo capacitada E capacitada para uma grande obra Ela vai passar nessa prova Nesse concurso Ela vai passar nessa faculdade Ela vai ver esse chamado Esse ministério O Senhor vai colocar na mão dele Na mão dela O que eles se acham incapazes Porque não é a força do braço deles Mas é o Senhor É para a glória do teu nome É para que eles reconheçam Que vão entrar Onde vão entrar Vão pisar Onde vão pisar Para a glória do teu nome Porque eles eram incapazes Como Jeremias Como Isaías Como Moisés Mas o Senhor escolheu Nós somos incapazes Mas o Senhor nos escolheu É o Senhor que nos capacita Vai curando teu povo Eu te peço Vai libertando Restaurando Restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo mal Todo laço Toda seta Todo dado inflamado Toda retaliação Toda obra contrária O Senhor nos fortalece Nos capacita Para aquilo que o Senhor nos chamou Porque grande é a obra Grande é o que o Senhor tem para fazer Nós somos pequenos Somos incapazes Mas o Senhor pode todas as coisas E o poder de tudo Está nas tuas mãos É o Senhor que incapacita É o Senhor que escolhe O Senhor que direciona Para a glória Do teu nome Senhor Toma aqueles que estão te aceitando Aqueles que estão se reconciliando contigo Escreva o nome deles No livro da vida Perdoa as falhas Dos pecados Lança no mar do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde deve congregar Porque são teus São ovelhas do teu Pai Obrigada por cada alma Que tem se rendido a ti Obrigada por essa palavra Obrigada pela força Pela capacidade Que o Senhor está nos entregando Porque sozinhos A gente não conseguiria Mas porque o Senhor nos chamou O Senhor nos capacita E eu creio que o Senhor está capacitando Pessoas aqui Para algo grande Obrigada por essa palavra Fica conosco Em nome de Jesus Amém Declare comigo Deus está me capacitando Para algo grande Isso é profético Deus está me capacitando Para algo grande Que Deus te abençoe E se você crer nessa palavra Declare amém Deus te abençoe